Olá, pessoal! Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de livros de terror. Bem, pra quem me acompanha já deve ter ouvido eu falar em algum momento que eu sou medrosa. Eu sou muito medrosa. Eu não assisto filmes de terror nem morta. E, consequentemente, eu também não leio livros de terror. Então, pra vocês terem ideia, Supernatural eu comecei a assistir há pouco tempo, porque eu achei que eu ia morrer de medo com a série. E, na verdade, é divertida. Ela não é, assim, de colocar medo, sabe? Enfim. E eu tenho três livros na minha estante que são de terror. E eu já li e eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito deles. Então, vamos lá! O primeiro livro é Máscara, a vida não é um jogo, do autor Luiz Henrique Mázaro. Em Máscara a gente vai conhecer o Liam, que é um garoto que mora com uma família adotiva. Ele morou com um tio, ele foi salvo do tio, porque o tio batia nele, era muito violento. E, de repente, ele acaba indo em um mundo paralelo, um mundo distópico paralelo, onde, como se toda a realidade aqui fosse invertida e fosse destruída. Não existe mais ninguém. Ele e o grupo dele. Esse grupo dele é bem peculiar, porque são pessoas que cometeram algum crime em algum momento das suas vidas. seja ele de legítima defesa ou não. E esse grupo vai ter que... Eles vão participar como se fossem jogos vorazes nesse mundo distópico. Tem criaturas horrorosas, tem zumbis. E é um livro bem dinâmico, com bastante aventura, bastante ação. E, incrivelmente, eu não fiquei com medo. A gente fica apreensivo. Eu acho que é a mesma coisa que eu senti quando eu assisti The Walking Dead. Não é medo, mas é apreensão. E você sabe que alguém vai morrer em breve. É um livro que eu super indico. É uma leitura muito legal, uma leitura muito boa. Uma leitura fluida. O segundo livro, que eu li nessa vibe, eu ganhei de presente. Mas eu não sabia que era terror. Eu não sabia que tinha um lado, assim, terror dele. Eu achei que era fantasia. Que é o Assombra é na Lua, do Marcos de Brito. É literatura nacional. O Marcos, ele é cineasta. E ele tem um filme que eu acho que vocês devem conhecer. Eu não consigo me recordar o nome, mas é o conto macabro. A vila macabra. É alguma coisa assim. Eu deixo corrigido aqui na imagem pra vocês o nome do filme. E eu não sei porquê que eu achei que era fantasia. Porque, olha nessa capa. Tem um lobisomem aqui. Tem sangue na rua. É óbvio que é terror. Nesse livro, a gente vai conhecer a Vila Socorro. Ele se passa em 1920. Ela é assombrada por alguma coisa. Eles acreditam que é um lobo. Que come as ovelhas, galinhas, porcos. E deixa pedaços destroçados dos bichos pelas fazendas. E eles só começam a desconfiar que é um ser sobrenatural. Que é um lobisomem. Quando chega uma pessoa de fora da vila. Que vai até lá. É por causa dos boatos que ele tá ouvindo de fora. E ele vai atrás do lobisomem. De descobrir quem é o lobisomem. O lobisomem. Nossa. O lobisomem. Tem romance. Tem um pouquinho de romance, sim. Mas acaba de um jeito bem inusitado esse romance. E esse também é um livro que vai te dar medo. Ele é um livro que vai te dar nojo. Eu acredito. Ele é bem brutal. Tem umas cenas bem fortes. Bem chocantes mesmo. Mas eu gostei bastante mesmo. Sendo bem fora do que eu costumo ler. Eu achei muito válido. E eu super recomendo. O terceiro livro que eu tenho. Que é nesse estilo. Nesse gênero. É O Horror na Colina. De Dark in Town. Acho que assim se pronuncia. Não tenho certeza. Esse aqui é a segunda edição desse livro. Ele esteve no Wattpad. Ele é de mais de um milhão de leituras. Ele foi publicado pela Novo Século. Ano passado. Pelo selo Novo Sérgio da Literatura Brasileira. E agora ele saiu pela Faro Editorial. Nessa edição maravilhosa. Com um corte negro. Essa parte de dentro vermelha. Todo começo de capítulo tem uma ilustração. E no final do capítulo também tem uma ilustração. Que tem a ver com aquele capítulo. Esse é um livro que eu já comprei. Sabendo que era de terror. Porque eu queria muito ler. Eu sou muito fã de literatura nacional. Mesmo quando seja um pouco de terror. Agora eu acredito que eu vou conseguir ler mais livros nesse estilo. E aqui nós vamos conhecer o Ben. O Ben é um jovem de 17 anos. Que vai passar as férias na casa dos tios dele. Chegando lá nessa casa. Ele começa a ter visões de espíritos. De pessoas mortas. E ele não sabe muito bem o que está acontecendo. A tia dele está acamada. E que ela teve um derrame. E ele tem que cuidar da priminha. Que tem só 5 anos de idade. E começa de repente... Ele começa a entrar dentro dessas visões. E interagir com esses fantasmas. Essas assombrações. De um jeito muito louco. A narrativa do Marcos é uma coisa bem diferente do que eu estou acostumada. Não sei se vocês já leram alguma coisa nesse estilo. Que é um estilo chamado Pulp. É mais parecido com uma rotorização de cinema. Ela é uma narrativa mais rápida. Mais fluida. Ele não foca tanto em detalhes. Ele foca mais na cena. Então é um pouco diferente do que eu estava esperando. Eu também esperava sentir muito medo com o livro. E não senti medo. Mas foi uma coisa... Foi uma coisa mais estilo... Eu acho que super natural. Aqueles episódios mais sombrios. Mais pesados. Que tem algum outro dentro da série. Eu acho que é mais nesse estilo. Uma coisa comparando ali. E eu gostei muito do estilo da narrativa. E do estilo da escrita do Marcos. Eu super aconselho. Para quem gosta de livros desse gênero. Primeiro porque a edição está maravilhosa. Está muito incrível essa edição. Cheia de detalhes na diagramação. Que fazem o livro ficar bem diferente. Bem legal. E que a história é bem bacana. E super vale a pena. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de livros de terror. Eu não tenho muita intimidade com o gênero. Como eu comentei no começo do vídeo. Mas eu espero que vocês possam ter aproveitado as dicas. E que façam umas ótimas, ótimas leituras. Deixem um joinha no vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E comentem aqui embaixo. Se vocês têm o hábito de ler. E qual livro vocês acham que eu devo ler na sequência. Lembrando que, por favor. Nada muito aterrorizante. De preferência que não tenha crianças diabólicas. Ainda não estou ao nível disso. Por favor. Então é isso. Até a próxima.